Com chances de entrar no G4, já ao final desta rodada, o Guarani enfrenta o Londrina hoje à noite no Estádio do Café. Faltando apenas quatro partidas para o fim do campeonato, as duas equipes chegam para esse duelo em situações completamente opostas na tabela. Enquanto o Guarani briga pelo acesso à elite do brasileiro, o Londrina luta contra o rebaixamento, em uma situação muito complicada no campeonato. A gente vai para lá respeitando, claro, o Londrina. Mesmo na situação que eles estão, tem bons jogadores do outro lado, tem jogadores também que vão buscar até o último minuto, sair da situação que eles estão. Então vai ser um jogo muito difícil, de muito duelo físico também, mas a gente vai para jogar. Então se a gente tiver um pouco mais dessa calma, saber o momento de acelerar, saber o momento de circular a bola, não errar tanto para proporcionar transições para o Londrina, acredito que a gente tem grandes chances de sair vencedores do próximo jogo. Mas se o momento na competição é totalmente diferente, a situação atual das duas equipes é bastante parecida. Tanto o Guarani quanto o Londrina vêm de quatro jogos consecutivos sem vitória, momento ruim e que exige muita atenção e preparação redobrada. É uma preparação que a gente sabe que a gente está devendo nos últimos jogos, então tem que ter um mental bem forte para chegar lá, fazer um grande jogo e sair com a vitória. Sem poder contar com o Pegorari, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada, Humberto Louser vai optar por Douglas Borges na meta ao Viverde. Nesta Série B, o goleiro disputou quatro partidas como titular e nas quatro o Bugri saiu de campo com os três pontos. Para os mais supersticiosos, essa estatística vale muito. E acredito que quem tiver que jogar vai dar conta do recado para ajudar o Guarani no objetivo maior. Além de Pegorari, Louser também não vai poder contar com os zagueiros Lucão e Valber. Um suspenso pelo terceiro amarelo e outro com problemas na coxa. Mike, que treinou de forma limitada durante a semana, pode dar lugar a Kaique Silva na lateral esquerda. Já Bruninho, recuperado de uma facite plantar e Dereck, de uma tendinite no joelho, devem reaparecer na equipe titular. Com isso, Louser deve levar a campo uma equipe com Douglas Borges no gol. Diogo Matheus, Alvarinho, Lucão e Mike ou Kaique no sistema defensivo. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho no meio campo. E fechando o ataque, Bruno José, João Vítor e Dereck. Londrina e Guarani se enfrentam hoje às nove e meia da noite. E é claro que você pode acompanhar na tela da Band. Pode ser que entre esse time que nós colocamos ali. Mas também existe a possibilidade do Bueno sentar no banco de reservas, enquanto que Lucas Araújo será o titular. O mesmo acontecendo com o João Vítor. Vai para o banco com o Gustavo França sendo o titular. Começa com você, CH. O que você acha aí desse jogo? Tem dois componentes. Pensando tudo aquilo que a gente ouviu no pré-jogo, nas matérias preparadas pelos nossos companheiros. Eu vou começar pelo Diogo Matheus. Que disse o seguinte, vai ser um jogo muito corporal. E vai ser mesmo. Os times do Roberto Fonseca tem essa característica. Jogo de ficar picotando toda hora. Sabe falta técnica? Luxemburgo fala muito isso. Falta técnica, picota o jogo quando está sem a bola toda hora. Essa é a característica do trabalho do Roberto Fonseca. E deve ser esse o expediente do jogo. No lado do Guarani, existe um problema que a gente não pode... Eu vou chamar de problema, porque apesar de não gostar muito, vai mudar a característica, que é do goleiro. Se o Londrina resolver marcar a saída de bola, o Guarani não vai ter a saída de bola normalmente que tem com o pego horário. Com bola no chão. Isso significa que o jogo muda. É bola quebrada enquanto o Londrina estiver marcando o alto a todo instante. Então, vamos ver como é que vai ser o expediente do jogo. Sobre a escalação, eu quero dizer que na zaga não tem segredo. Existe a dúvida do Mike, né, Batista? Ou ele, ou o Kaique na lateral esquerda. Não sei se isso é despiste ou não. De qualquer maneira, pode acontecer. No meio campo tem essa do Araújo ou o Bueno. Eu começaria com o Araújo, até para experimentar. Se estiver com o Bueno, não está errado não, tá, gente? Eu apenas estou dando uma opinião aqui. Bruninho no meio. E na frente, o trio completo titular. José, o Dereck e o João Vitor. Eu não começaria com um ataque diferente. É esse o tipo de jogo. E eu estava falando com o Tigrão agora, na nossa área. Existem dois componentes importantes para combinar o seguinte. O empate não serve. Vou explicar. Na frente, com 57, tem três equipes. Mais duas. Juventude joga com o Ituano em casa. Chance significativa de vencer o jogo. Com todo respeito, o Ituano. E o Criciúma joga em casa com o ABC. Caído. Já caído. Os dois podem ir a 60. O Arani tem 55. Se empatar, vai a 56. Hoje, a diferença de dois sobe para quatro, Batista. Então, só a vitória interessa para o Guarani. E para você, Tigrão, é até um detalhe com relação ao Bruno José. Passou a semana toda fazendo o tratamento no pé. Mantenha aquela dor que está incomodando o jogador. Caso não tenha condições de atuar, entra no lugar dele o Pablo Tomás. Se as profecias se concretizarem e todas as alterações forem colocadas neste jogo, o Guarani pode ter cinco ou seis alterações em relação ao time que perdeu para o Botafogo. É meio time. É muita coisa, hein? Muita coisa. Eu não faria isso. Eu acho que o jogador que está suspenso não pode jogar. Então, pegou o Arari. Entra o Douglas Borges. Nenhum problema. Lucão. Suspenso. Entra o Alvarinho. Faz dupla de zaga com o Alain Santos. Os laterais. O Mike parece ter um probleminha também. É dúvida. Mas deve jogar. Mike na esquerda. Diogo Matheus na direita. No meio. Você vai mexer numa estrutura, numa engrenagem que disputou praticamente o campeonato todo porque não ganha quatro partidas? E daí? Aliás, aliás, o Louser já mexeu nessa estrutura contra o Botafogo. Ele não veio com o Dereck, que estava no banco. Ele veio com o Bruno Mendes. Não deu certo. Ele veio com o Regis no lugar do Bruninho. Não deu certo. Ah, mas o Bruninho não tinha condição de jogo. Verdade também. Então, Batista, eu optaria pela simplicidade. E claro que todas as opções de banco são extremamente importantes. São opções de banco que podem dar uma nova fisionomia até tática para o time. Mas tem que esperar. Eu começaria com quatro alterações com relação aos 11 que iniciaram contra o Botafogo de Ribeirão. Então, o goleiro, não vai jogar, joga o Douglas Borges, não joga o Pegorari, tem que trocar. O Lucão não joga, joga o Alvarinho. Duas. Começou a última partida, sexta passada, com o Regis no meio. Fora, não foi bem. Se bem que ficou muito pouco tempo em campo. Saiu para recompor a zaga. Também um erro do Loser. Não poderia ter mexido no meio. Mas é que o Regis estava tão mal que ele optou e daí ficou sem ligação nenhuma. Aí vem com o Bruninho na do Regis e vem com o Dereck na do Bruno Mendes. Quatro. Você falou de seis. Eu faria quatro. Duas, porque são obrigatórias, e duas de opção. Fora isso, vai mutilar demais a equipe do Guarani contra um Londrina. Vejam a situação do Londrina. O Londrina tem 27 pontos. E ele tem 12 pontos por disputar, contando com os três de hoje. São quatro jogos. Admitamos que o Londrina, que não fez isso até agora na competição, ganha os quatro. Ainda assim, ele estará rebaixado, Batista. Com o 39, não escapa. A gente está fazendo uma conta otimista aqui para a ponte, por exemplo, de 41. Otimista. 39, não escapa. Só que, como o Londrina matematicamente ainda pode dizer que não caiu, ele vai para cima do Guarani. Vai ser um jogo duro, dramático, terrivelmente difícil. E cabe ao Guarani transformar o jogo num jogo fácil. Como que se transforma esse jogo num jogo fácil? Abafando o Londrina de saída e saindo na frente. Aí você joga um tamanho de pressão e de responsabilidade no colo do tubarão, que está moribundo, mas não morreu ainda. Ele sangra. Mas não morreu ainda. Que aí o Londrina não vai conseguir segurar a parte emocional e o Guarani puxa as linhas para trás, fecha bonitinho e joga no contra-ataque. Eu acho que esse é o expediente. Não esperar o gol acontecer naturalmente. Já sair consciente da necessidade de vencer e já tentar atropelar logo de saída.